Tenha fé, nego Tenha fé, nego BRRRR un, 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 un And let's nearly Essa pra você, é de verdade, o mundo é pra Jesus un, 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 un Let's get it Corro sempre em uma direção, o mundo é Jesus un, 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 un As let's get it Essa pra você, é de verdade, o mundo é pra Jesus un, 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 un Let's get it Ou sempre em uma direção, mano, é Jesus Tudo que eu faço é pra Jesus e você sabe, mano Jantei com a doze jogando a rede, eu pesco, mano Eu tô pescando almas Chamei aquele mano oculto lá na minha casa Ele levantou a mão Ele sentiu a unção Aceitou a oração Agora é nosso irmão Você sabe, mano Não fecha com inimigo, você sabe, toma um bloco Tô com meus manos da doze, tô orando, não me toque Guerra espiritual, isso é apenas exercício Só tá muito quente, é o calor da sua presença Inimigo, não arruma nada aqui Ele toma um bloco Toma um bloco Toma um bloco Conheço um cara cada noite Da madrugada De noite vai pra vigília, de manhã capa palavra Ele gosta da peleja, tá sempre pelejando Sem medo do inimigo, ele tá sempre jejuando Faz um bico aqui e ali, Deus tá sempre abençoando Ele mata sua carne, ele tá sempre atrás do manto Ah, um bom pastor Ah, jejuador Naipe de evangelista Pique de pegador Sempre na estica Cabelo, escovinha Sapato de verniz E a gravata é rosinha Ah, damn Esse é o naipe do varão Você sabe, mano Cadê? Ah, 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 let's get it Essa é pra você, é de verdade, mano é pra Jesus Ah, 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 let's get it Corro sempre em uma direção, mano é Jesus Ah, 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 let's get it Essa é pra você, é de verdade, mano é pra Jesus Ah, 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 let's get it Corro sempre em uma direção, mano é Jesus Tchau, tchau.